O evento aconteceu na noite de sábado na Praça Panteon. Foram sorteados vários prêmios, como aparelhos de TV, ventiladores e fogões. A premiação principal teve três motocicletas. A CDL também sorteou um carro novinho. O ganhador foi o Anderson Rodrigues Ataíde. Ele mora no bairro Ponte. Os prêmios serão entregues ao longo da semana. O sorteio foi promovido pela CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Caxias. Os clientes que compraram no comércio local receberam cupons que deram direito à participação no sorteio. E foi gratificante. Nesse momento a gente coroa, esse momento com essa entrega da premiação. E vamos estar essa semana localizando todos, como já apareceu aqui no nosso recinto. Já tem uns três sorteados. Então segunda-feira a gente vai estar verificando todos, fazendo a visita e fazendo essa entrega até no máximo sábado. O SEBRAE, desde o início da campanha da CDL, a gente vem patrocinando e apoiando essa iniciativa. Uma vez que tem um propósito de fortalecer a economia, o comércio local, fortalecer as lojas de Caxias. E com essa ação a gente acredita que o SEBRAE também ajuda a cumprir sua missão, que é de fomentar o empreendedorismo e fortalecer a economia local. Este lojista é um dos apoiadores da campanha. É a décima segunda vez que eu participo e já é a terceira vez que eu prendo um cliente. E eu só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar e sempre falo para os meus clientes. Compre nos comércios de Caxias, na loja participante da campanha do Natal Sensacional CDL. A loja Ideal Magazine, apoiadora do Natal Sensacional CDL, sorteou um carro para seus clientes. O sorteio também aconteceu na Praça Panteon. A ganhadora foi a cliente Catarina Julião, moradora do bairro de Nisilva, em Caxias. A estudante começou o ano com muita sorte e agora de carro zero. Sorteamos aqui no público com mais ou menos mil pessoas, uma banca diretora e ela foi a ganhadora. Felizmente foi de Caxias. Se tivesse sido de outra cidade, o prazer seria o mesmo. Quero agradecer a ela e a todos os que preencheram os cupons e colocaram na urna e agradecer a confiança que tiveram na nossa empresa. De boa Pocarrão, Natal Sensacional, cobre em Caxias e ganhe prêmios de motão.